A classificação nacional de atividades econômicas é a classificação oficial adotada pelo Brasil para diferenciar a área de atuação das empresas. É por meio dos códigos da CNAE que identificamos a atividade econômica exercida por um negócio. E se o código adotado pela sua empresa está relacionado às atividades de engenharia, agronomia e geossciências, é necessário que seja feito registro no CREA Minas ou no CREA da localidade em que o empreendimento atua. Entre as atividades que exigem o registro estão construção e reforma de edifícios, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifícios e outras estruturas, manutenção elétrica, serviços de pintura, serviços de agrimensura e atividades de estudos geológicos. Além de fazer o registro no CREA, o profissional responsável pela atividade, em nome da empresa, também deve emitir uma ART para cada obra ou serviço e inserir o número dessa anotação no campo apropriado da nota fiscal emitida para o cliente. A resolução do CONFEA nº 1.121, de 2019, diz que é obrigatório o registro no CREA da pessoa jurídica que possua atividade básica ou que execute efetivamente serviços para terceiros, envolvendo exercício de profissões fiscalizadas pelo sistema CONFEA-CREA. Essa resolução tem fundamento nas leis 5.194, de 66, que regula as profissões do sistema, e a 6.839, de 80, que trata do registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício das profissões, entre outras normas. Como dissemos, o registro da empresa deve ser feito no CREA da circunscrição em que ela atua. Mas se a atuação em determinada localidade ocorrer por um prazo de até 180 dias e já houver registro em algum CREA, é possível solicitar apenas o visto no Conselho Local.